Olá, Doninha. Olha nossas formas de américa. Agora a tia vai aparecer. Olha que legal. Pegamos pequeninos, as nossas formas geométricas. Lembra que nós começamos trabalhando com o círculo, que ele é todo redondinho, não tem pontinha. Esse aqui é azul, Doninha. Trabalhamos com o triângulo. Olha, Doninha. Estamos trabalhando, né? O triângulo, ele possui três pontinhas. Esse daqui é vermelho. E trabalhamos com o quadrado. Olha, Doninha. O quadrado, ele possui quatro lados iguais, tá bom? A tia vai fazer aqui do jeitinho dela e vocês façam ali, tá bom? Ó, estou bem sem posição, mas a tia vai fazer, tá bom? Ó, lembra do círculo. Você vai pegar o giz do seu jeitinho, ó. Pega o seu caderninho, o morfolinho faz, tá bom? Ó, círculo. Olha, Turminha. A tia fez aqui um círculo. Agora a tia vai fazer um quadrado. Vou tentar fazer bem forte, tá? Ficou fraquinho, ó. Sobe, virou. Um círculo, um quadrado. Tá vendo, Turminha? Agora a tia vai fazer um triângulo aqui, ó, tá bom? Ó, lembra do triângulo. Vou fazer um pontinho aqui, outro aqui e outro aqui, ó. Sobe, desce, ó. Puxou, tá vendo? Aqui nós fizemos o círculo, o quadrado e o triângulo. Vocês podem estar tentando fazer em casa, tá bom, crianças? Agora nós vamos para nossas atividades, tá bom? Tem atividade no caderno e na colchila, tá bom? Beijos! Olá, Turminha. De volta na nossa aulinha. Agora a alfabetização, né, crianças? Lembra das formas geométricas que trabalhamos? A tia, ó, lembra as apostilas, as atividades que a tia já passou? Página 1, 4, 5 e 6, ó. A página 1, ó, crianças. Lembra? Para vocês pintarem a letrinha inicial do nome de vocês, tá bom? A página 4, lembra? Olha a página 4. Colorir a girafa maior de amarelo e circular o cachorro. A página 5. Olha, Turminha. Ligar o animalzinho à sua sombra, tá bom? Aqui a tia pintou. Se vocês quiserem, podem fazer um lindo colorido, crianças. Ó. E a página 6, ó, crianças. Olha, colorir, tá vendo? A bola maior de amarelo e a bola menor de velho. E vai ficar para a tarefinha de casa, crianças, a página 8, ó, crianças. Que as formas geométricas que nós trabalhamos, tá bom? Segunda-feira, a tia corrige, tá bom? Então, vai ficar essa página aqui para dever de casa, tá bom? Do sexta-feira, dever de casa, página 8, ó, crianças. Teve também a página 9, ó, que a tia tinha passado para vocês. Que é para colar uma foto de vocês, tá bom, crianças? Com sua família, tá bom? Uma foto bem bonita, tá bom? Depois a tia quer olhar para ele, quer dar o visto, tá bom? Olha, crianças. As atividades do caderno, ó, crianças. A tia pegou aqui um caderninho do coleguinha. A primeira atividade é pintar o triângulo com tinta guache azul, tá bom, crianças? Se não tiver tinta guache, você pode estar usando o juiz de cera, tá, crianças? A segunda atividade, ó, nós vamos, a tia recortou no triângulo, tá bom? E o coleguinha passou o dedinho, a cola colorida, a cola, perdão, a cola glitter. Estalhamos no triângulo, tá bom? A segunda atividade da semana. A terceira atividade, crianças, é treinar a forma geométrica do triângulo, tá vendo? O coleguinha, vocês vão fazer do jeitinho de vocês, tá bom, crianças? Ó, e a atividadezinha de devido de casa, que nós vamos corrigir segunda-feira, ó. Tá vendo o triângulo? Você vai escolher o juiz de cera da sua cor preferida e vai colorir o triângulo aqui, ó, tá vendo? Tudo bem? Então, aqui, crianças, vai ficar essa atividade para dever de casa, tá bom? Da nossa aula hoje, de sexta-feira, do triângulo. E a página oito da apostila, tá bom? Que é uma revisão das nossas formas geométricas, tá bom, crianças? Agora, a próxima aulinha que nós vamos dar continuidade é a nossa aulinha de artes. Vocês vão adorar. E a tia fez uma surpresinha para cada um de vocês, tá bom? Beijos. Tchau.